Lula, Camilo e Eumano. Os três juntos. Lula, Camilo e Eumano. Só esse time é capaz de acabar de vez com o pesadelo e derrotar o capitão de lá e o capitão de cá. Um time que sente a dor e a angústia do povo, que significa trabalho, comida na mesa e oportunidades para todos. Esse é o time. Lula presidente, Camilo senador e Eumano governador. Vai começar agora o programa do Eumano. O homem é muito preparado. Veja aí. Sou o único candidato ao governo que sempre trabalhou em defesa dos mais pobres. Advogado, secretário da educação, deputado estadual, eleito e reeleito. Líder do PT, trabalhei lado a lado com Camilo. Fui autor de 62 projetos. Atuei na lei que implantou o ensino integral, o vale gás, o piso dos agentes de saúde. E como relator da CPI, enfrentei o motim para que nunca mais aconteça. Meu compromisso é com o povo. Fazer o Ceará avançar. Fala, meu governador! A segurança pública é um desafio de todos os estados brasileiros. Falta uma política nacional de combate ao tráfico e ao crime organizado. Mesmo sem apoio do governo federal, o Ceará avança nas ações de segurança, com planejamento, inteligência e inovação constante. Eumano ajudou a construir. Além da contratação de novos profissionais, ampliação do raio, aumento da cobertura do CIOPAE, do ESPIA e das câmaras de vídeo monitoramento, estamos construindo o CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública na Guanambi, em Fortaleza. Esse é o CISP, um dos mais modernos equipamentos de inteligência e segurança do país, que será o servo das operações de enfrentamento aos grupos criminosos. Aqui vão funcionar lado a lado todos os comandos das forças de segurança do Estado nas ações de repressão e prevenção. Não existe solução mágica para a segurança. É preciso planejamento, ação policial, inteligência e tecnologia. E também oportunidades para reduzir a desigualdade e proteger a nossa juventude. Propostas do Elmano na segurança. Colocar o CISP para funcionar a partir do ano que vem. Garantir treinamento permanente e equipamentos de última geração aos profissionais de segurança. Ampliar o raio e o vídeo monitoramento para todo o Estado. Aumentar a presença policial 24 horas na região metropolitana. Proteger a juventude, criando oportunidades de lazer, cultura e esporte. E qualificação de 100 mil jovens para o trabalho. Como governador, vou liderar pessoalmente todas as ações na segurança e monitorar os resultados. Além disso, vou contar com o apoio do governo federal, com Lula presidente e do Camilo senador. Vamos avançar. Esse Ceará será três vezes mais forte. Quando o governador, o presidente e o senador trabalham juntos, quem ganha é você. Eu e o Elmano vamos cuidar do povo com muito carinho. Porque cuidar das pessoas é mais do que uma escolha, é uma missão. Vote 13. Vote Elmano, governador. Elmano, Camilo e Lula. O Ceará, três vezes mais forte. O Ceará, três vezes mais forte.